Passa por lá o Hernani, Pedro Rei observa, bola para o Matheus, pé esquerdo! Estanteio cobrado pelo Tubarão, chute de primeira! Láubê, a bola por dentro, vem avançando, Murilo bateu a bola para fora! Tato de cabeça, Marinho acompanha, rebate de perna esquerda, o domínio no peito, boa bola para bater na trave! Fez um excelente trabalho de pivô ali! Só o José aqui dentro de casa, muito bem, viu o Matheus? Matheus bateu, defendeu o goleiro, a sobra Gustavo! E tome contra-ataque! Está lá na quadra, beleza? E não esqueça de marcar, arroba LNFOficial! Deus, pé esquerdo, jogou mal na bola, olha só o bate e rebate! O tempo do Gustavo se recompor e faz a defesa! Láubê, de pé esquerdo! Deus, estou alerta a ficar ligado, o Filipinho passa pela bola! Bancada de longe para as mãos do Matheus, aí pronto! Agora tem uma! Autorizada a cobrança da falta em Murilo! Rolou a batida, tira do gol! Incrível, Jean! O Jean, na tentativa de desviar, ele funcionou como um defensor! Exatamente, a jogada saiu, né? A movimentação foi boa! Agora sim, eu só queria tirar essa dúvida, realmente, se essa bola ia para dentro do gol! Vamos ver de novo, ó! Então, eu acho que ele estava fora, hein? É, não, ela não ia, mas na tentativa de colocar para o gol, né? É, que eu tive a sensação de que ele estava na direção do gol! Falei, será que ele tirou o gol? E estão indo se marcar, né? Para cima do Marinho, então ele fala assim, ó, o melhor que a gente tem é a leitura! Então a gente tem que fazer uma melhor leitura ali! Principalmente na... Vamos ver! Abusamento para a área, o domínio! Passe de lado com o Cândido! Deus! Henrique na bola de fundo! Passe para bater! Carimbou a defesa! Gol! Do Joinville! Rony! Número 7, a dele! Abre vantagem o Joinville, Tubarão 0! Joinville 1, Paulinho! Gol do Rony, né? Mas é... Rony bem colocado ali, mas teve um erro de marcação da equipe do Tubarão, né? Boa! Grande abraço! Galera, deixa o seu like aí na transmissão, né, Luiz? Exato! Não esqueçam de deixar a sua curtida! Sua curtida é fundamental para nós! Muito bom jogador o Robinho, né? Passou, assim, boa parte da vida dele na Europa, né? Jogando em Portugal, jogando na Rússia... Ótimo reforço da equipe do Jack para o restante da temporada! Fennani! Bola no fundo, rolada para o meio! Gol! Gol! Do Joinville! Kevin! Número 10, a dele! Mais uma vez a jogada de linha de fundo! Acho que eu tenho cobrado curto a batida! Defendeu por lá o Matheus! Levandro vai tentar levar no fundo! Ele dando parabéns pela transmissão, tomando um vinho e falando assim, ó... O Jack esse ano vai morrer na praia! Tô louco! Bola nas costas da zaga! Dé, bateu de bico! Ó, vamos ver aí se daqui a pouquinho o Léo não vem com o goleiro linha, né? Faltando 6 e 10! Aí já tá entrando naquela casa ali, mais ou menos, de... Ó o meu contra-ataque! E olha o contra-ataque, hein? Vem, Joinville! Bateu pro gol, Gustavo! João Lucas! Ele não cortou essa bola, acabou escapando dele, o Fernando chegou batendo de bico! Quase, quase! Anota o terceiro, Joinville! Duas oportunidades pro Fernando, né? Primeiro era um contra-ataque... Os cartões, na verdade, foram para o dois Marcos e sete Acla, jogadores que estão no banco de reservas. De longa distância, a bola que vai pra linha de fundo, pediu e recebeu na esquerda. Escapa da marcação. Passe mais à frente, boa deixada, vem o Kevin na direita, avançou, bateu pro gol, Gustavo! Olha a sobra! E aí o Henrique carimba a defesa e toma o contra-ataque Tubarão, João Lucas! Gol do Tubarão! João Lucas, número 90 dele! De pé direito, bota a bola no fundo das redes, na saída do Matheus. Diminui o Tubarão, temos um jogo. Tubarão 1, Jack 2, Paulinho... Gol do João Lucas, né? Tem mais uma aposta de bola aqui pro Tubarão com o goleiro linha, Luiz, vamos lá! Mais uma aposta pro Tubarão. Dez segundos no relógio pro fim do jogo. Marinho bateu, toca na defesa. Vai sobrar de novo com o Tubarão. Marinho dá o tapa de lado. Não tem o domínio jogador da equipe do Tubarão. Põe a bola em jogo por lá o Kevin. E o relógio zera! Vitória da equipe do Joinville fora de casa, 2x1. Pra cima do Tubarão, gols marcados por Rony e Kevin.